Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos conhecer este musical do Pequeno Príncipe pra quem sabe a história deles, eles que são do Planeta B616, onde tem 3 rupões, várias histórias em si pra quem sabe da história, vai entender tudo que vai acontecer nesse musical e vamos conhecer e saber desfrutar esse musical maravilhoso e fomos convidados pra participar desse musical. Então vamos ver o vídeo de hoje que eu vou mostrar tudo que tem lá dentro e tudo que vai acontecer no musical porque, ó, emocionante. Então acompanha aí, gente. O pessoal tá aqui tirando foto e já vamos entrar, ó, a entrada é ali, gente. Já vamos entrar. Ó, gente, já estamos aqui e já vamos já já iniciar, né, o Pequeno Príncipe o musical. O que é isso? É isso? É isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí? Antoine? 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 Ei! Antoine? Fica quietinha aqui. Dome esse livro pra você se distrair, porque os adultos estão muito ocupados. Isso é um chapéu, só pode ser chapéu. Sua cabeça está no céu. Isso é um chapéu, só pode ser chapéu. Quem tem medo de um chapéu? Quem tem gostado meu desenho, achei que iriam entender. Mas descobri, até pequeno, o importante não se vê. Resolvi que era melhor eu explicar meu pensamento Quem sabe assim iriam ver e celebrar o meu talento Eu vou fazer um novo desenho Vocês vão chegar e eu vejo Prestem atenção no que eu decidi Um dia todos vocês vão gritar Vim ao Santos, o feliz! O poeta Poeta então Só que não E se eu for de piloto? Piloto Para menino que susto É impossível É meu sonho Meu sonho é real E eu já decidi Piloto e poeta E eu já decidi Pai, 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 pai E eu já decidi Pai, pai, pai E eu já decidi A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Aplausos Sim, você, todos aqui são meus súbditos, não é? Mas eu vivo aqui sozinho sem nenhum amigo Deve ser porque só enxerga o que eu vivo Ei, o Toro! Esses são vocês, não dizem? Não precisava de tanto Bom, para o meu primeiro número eu vou começar com... Que maravilha! Finalmente um fã Oi? Para que serve esse chapéu? Ai, para o meu grande número Eu me amo, eu me amo Não posso mais viver sem mim Mas aqui não tem mais ninguém? Não, mas naquele planeta tem Acendam as luzes, acendam as luzes Eu quero ver o rostinho de cada um de vocês Ah, quantos fãs Agora levantem as mãos assim Assim, ah Isso, abram e fechem Abram e fechem Abram e fechem Abram e fechem Mais rápido Mais rápido Mais rápido Novos aplausos Sempre tão espontâneos Como você é convencido Mas até que é bem engraçado Quero ver esse chapéu cair Eu também te amo Ele? Eu também te amo É bom Já não vai me escutando? Uma música que está com a minha nova gravação Mas nós só ouvem ela, Chico Eu sei que querem ouvir Venha explorar Com o calma teatro E você Com a peça do ar Vai, vai, vai Venha explorar Vamos começar Hoje eu vou me engolhar Essa está desafinada Mas a gente dá um jeito Vamos lá Aqui é Um bocadinho Mais um pogão Agora sim Vamos lá pessoal Todo mundo junto Mi, fá, sol Ré, mi, fá, dó Ré, mi Mi, 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 mi Mas lembrar que você é importante para alguém. Menino! Olha, menino. Bonito isso, hein? Bonito, hein? Este aí pensa igualzinho ao bêbado. Mas ninguém pode ser dono das estrelas. Não? Claro que não. As pessoas grandes são mesmo extraordinárias. Isso tudo é... O meu planeta é bem pequeno, mas ele tem três bucões muito engraçados. E algum geógrafo não anota coisas engraçadas. Ah, não? Ah, no meu planeta também tem uma roça, única em todo o universo. Nós também não anotamos as flores. Por que não? São tão bonitas. Porque as flores são efêmeras. Efêmeras? Eu não sei o que é efêmeras. Quer dizer que são fugazes? Que podem desaparecer. Efêmera? A minha flor é efêmera? Então ela pode desaparecer? Eu não entendi nada mesmo. Ela me perfumava, me iluminava. Eu jamais deveria ter fugido. O que eu mais queria encontrar é um amigo. Que planeta é bom de amigo? Amigo? Amigo! 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 Ele tem uma ótima reputação. Ele tem uma ótima reputação. Alguém para confiar. Alguém para confiar no amigo. Amigo! 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 Olá! Boa noite! Epa! E... Boa noite! Eu estou no planeta Terra? Sim! Na África Ué, mas na Terra não tem ninguém? Ninguém Ninguém Como assim ninguém? E eu, o que eu sou? Eu não sou nada Que bichinho esquisito Se mexe como um dedo Mais neto, mais neto que o dedo de um rei Você não pode ser tão poderosa assim Não voa nem nada Anda se arrastando tão devagar pra aí Não pode nem viajar Mas posso te levar mais longe que qualquer lugar Chega mais Chega mais Ah não? Não pode nem viajar mais Não pode nem viajar mais Olha só vocês Detenção Somos Ótidas 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 Mas em quantas vocês são? Ótidas Cinco mil Ah, mais duas Mais essas cinquenta Tem minhas parentas também Acho que Dizentas Ah, não Cinco mil Cinco mil Mas eu conheci uma rosa no meu planeta que dizia que era única em todo o universo. Única! E em apenas um jardim, eu encontro cinco mil iguaizinhas. Ah, desolê! Única! Única! Pergunta do que é tomada! Ecológica! Ecológica! Meu choc! Você acertou! Nada, 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 nada! Não posso nada! Você acertou! Eu não posso nada, nada, nada! Não me cativaram ainda? Cativar? O que é cativar? É uma palavra muito esquecida, sabe? Nossa, tão difícil! Desculpa! É que... Tenta, vai! Ah, tá bom! É significar... É... Cativar significar... Ah! Criar laços! Criar laços? Aham! É... Tatsu tu 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 és só pra mim Unido o radio do palácio Não passeamos na teletranade Não criamos nenhum maço Para mim Tu és só A raposa tão banal Nada, 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 nada Nada, 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 nada Especial Nada, nada, nada Tudo pra eu Se meu mar ter Eu sou pra ti Tu sou pra mim No mundo Como assim? Para o mundo, tu pode ser apenas uma pessoa Mas para uma pessoa, tu pode ser o mundo No nada, nada, nada Vira tu no mundo No nada, nada, nada Vira tu no mundo No nada, nada, nada Vira tu no mundo Toda a ti vai crescer Ah Oh E em doce Ah Mas que bela cola, toda engoladinha Bela Calma Gostou? É presente de papai Olha os campos de trigo Como eu não como pão Estou evitando múten O trigo não tem nada a ver comigo O trigo não tem nada a ver comigo Mas se tu me ativas Tudo vai ter enfim um sentido O vento no trigo dourado vai me lembrar desse teu cabelo Todo encaracolado Mas quando tiveres partido A dança do vento no trigo vai me fazer lembrar que eu tenho uma amiga Vamos nos encontrar sempre agora? É claro Ah, ah sim 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 Manda mais Venha sempre a me Da sua rosa Da sua rosa Os planetas que você conheceu A raposa Mas eu acho que temos Outros problemas para resolver por aqui Problemas? Não temos uma gota de água Estamos há três dias aqui nesse deserto seco Estou morrendo de sede A minha amiga raposa disse O que a raposa disse? Temos outros problemas aqui para resolver Por quê? Porque não tem ninguém aqui Eu não consegui consertar meu avião E nós vamos morrer de sede Eu não acredito no que eu estou vendo Aqui 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 São vindo ídolos Eles me encontraram Eles me encontraram E vão me levar para casa Aqui Vem Vem Aqui Vem 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 É possível Será que isso foi mais uma miragem? Vem 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 Aprende o seu coração Aplausos 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 Aplausos